Eu ia dar os dois toquinhos pra depois ficar lá. Dá uma caixada aí, velho. Como é que cinca sem caixa? Vai. Tá aqui já, Legrão. Você é folgado, né, velho. Você é folgado, velho. Aí, cara. Cara, chato dá uma fruta. Tchau, tchau. E aí, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, cara. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.